Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a importância das empresas investirem em marketing digital para conquistar clientes cada vez mais conectados à internet. Vamos saber também quais os desafios para a preservação da água em Alagoas. Esse bem precioso tem sofrido escassez em algumas regiões ao longo dos últimos anos. E uma exposição em Maceió mostra que a arte também pode e deve ser degustada pelos sentidos. 22 de março é comemorado o Dia da Água, um dos principais recursos naturais do mundo. Mas o que fazer para incentivar o consumo consciente e quais os caminhos para lidar com a escassez, principalmente em tempos de seca? O que me explica para a gente é o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Alexandre Ayres. Secretário, a gente tem acompanhado a propaganda governamental comemorando a chegada do Rio de São Francisco a Paraíba, ao Ceará. O que significa isso para o entorno, para o estado de Alagoas e o Brasil? A chegada das águas do São Francisco no sertão da Paraíba tem trazido grandes benefícios para aquela população. Nós temos o canal do sertão aqui em Alagoas que tem beneficiado também a partir das águas do rio em torno de mais de 30 municípios na região do sertão e do agreste de Alagoas. Hoje, nove municípios do alto sertão já contam com o abastecimento de água a partir do canal. Para você ter uma ideia, Miguel, antes da adutora do alto sertão ser interligada ao canal, a Casal, nossa companhia de saneamento, fazia a captação das águas em Delmiro Gouveia, no Rio São Francisco e elevava até uma cota 500 lá no alto sertão, em Mata Grande ou em Api. Isso trazia um grande problema para a companhia e para a população, porque essa água chegava de forma fraca, por vezes, em razão da distância, tinha uma perda muito grande e tinha um sistema muito deficitário. A partir do canal do sertão houve uma economia de energia, porque essa água desce da adutora do alto sertão para os municípios abaixo do canal por gravidade e sobe de um bombeamento mais curto, levando uma água de forma mais efetiva à população. Então, é um grande avanço o canal do sertão e a transposição tem sido também para aquela região que também precisa muito dessa água. O que nós reivindicamos enquanto representantes do sistema estadual de recursos hídricos é que o Baixo São Francisco, Alagoas e Sergipe não seja tão prejudicado com essas ações, pois hoje o governo federal somente tem investido na transposição. Vem aí o Plano Velho Chico e nós temos que investir em educação ambiental e na revitalização do rio. Não adianta ter um canal artificial gigantesco como a transposição ou um de grande porte como o nosso se a gente tiver um rio morto. O que a gente precisa é investir na sobrevida do rio São Francisco. As manchetes também dessa semana trazem a seguinte afirmativa. O mar está adentrando o rio São Francisco e já prejudica os ribeirinhos de Piaçabuçu até Penedo. Qual o significado disso com relação à transposição e ao canal do sertão? O cenário é muito preocupante. A redução da vazão do São Francisco não decorre das águas que estão indo para o canal, nem tão pouco das águas que estão indo para a transposição. O problema é que o IBAMA estipulou lá atrás, há mais de cinco anos atrás, que a vazão mínima do rio São Francisco seria 1.300 metros cúbicos por segundo, quando que na verdade hoje a gente está trabalhando e atuando com 650 a 700 metros cúbicos por segundo. O que há, Miguel, é um desvirtuamento da priorização das águas do rio. A política nacional de recursos hídricos, ela determina que em caso de escassez hídrica, a prioridade deve ser o abastecimento humano e não a geração de energia elétrica. Hoje o rio São Francisco, ele é prioritariamente utilizado para a geração de energia elétrica. Essa é uma grande reivindicação do estado de Alagoas, do governo de Alagoas, no sentido de que quer utilizar a água do rio São Francisco para a geração de energia elétrica, tudo bem, mas a gente não pode, enquanto baixo São Francisco, ser prejudicado dessa maneira. Hoje o município de Piaçabuçu, que fica na foz do rio São Francisco, sofre um grande racionamento de água porque a maré salina vem subindo e vem atrapalhando as captações da casal. Tentamos levar o nosso programa de perfurações de poços para encontrar uma alternativa, não tivemos êxito, a água saiu ainda salobra, salinizada, isso vem prejudicando aquela população de Piaçabuçu que está na beira do rio. O que a gente precisa e reivindica é que o governo federal invista em energias alternativas para que o rio não sangre tanto gerando energia elétrica? Nós abrimos essa entrevista falando de responsabilidade do uso e nessa coisa que seria bipartite, não existe energia sem água, mas em alguns momentos não existe água se não tem energia, porque o sistema é de bombeamento em algumas regiões, principalmente aqui em Alagoas. Como conduzir esse processo nessa lógica de energia e água, água e energia? A meu ver a água é a prioridade absoluta, o que a gente precisa é encontrar energias alternativas. Nós temos aí vários estudos no que diz respeito a investimentos em energia eólica, vários estudos no que diz respeito a energia fotovoltaica, que é a energia solar. Países da Europa já vêm discutindo essa utilização e a gente precisa. É um país de grandes dimensões, de dimensões continentais, mas a gente precisa, com o nível de insolação, o nível de radiação solar que nós temos aqui no Nordeste, nós temos um campo aberto para investir em energia fotovoltaica e parar de utilizar as águas do Rio São Francisco somente para, prioritariamente, me desculpe, para a geração de energia elétrica. A gente está iniciando o outono, a promessa de um verão muito forte, as águas só chegam depois de março, a quadra chuvosa e a gente já tem crise hídrica desde o centro-sul até o Nordeste, que reconhecidamente é uma das piores regiões com relação à crise hídrica. Alagoas, nos seus pormenores, tem detectado inúmeros problemas nos seus municípios, municípios que antes eram abastecidos, quebrangulo, por exemplo, palmeira dos índios, os açudes estão secando em Pernambuco, na Bahia, enfim, o que há de prognóstico, de perspectiva para gerar esperança a esse povo diante desse quadro? Olha, Miguel, o cenário é muito preocupante. Nós estamos no sexto ano consecutivo de redução nas meias das chuvas. Você falava sobre a quadra chuvosa de abril, ela só deve vir ao final de maio esse ano. Nós temos aí um ano muito complicado, o ano 2017, dos 102 municípios alagoanos. 77 estão com situação de seca extrema ou preocupante. A seca deixou de se restringir à região do sertão e uma parte do agreste. E hoje nós temos municípios como a União dos Palmares, à beira do Rio Mundau. Eu cito muito como exemplo, há sete anos atrás nós tivemos uma das maiores cheias já vistas em Alagoas a partir do Rio Mundau. E hoje a Companhia de Saneamento Municipal, o SAI Municipal de União, está com dificuldade de captar água no rio, porque o rio secou à beira da cidade de União dos Palmares. Isso é decorrente da estiagem, é sim, mas é decorrente também do uso desregulado. A população precisa entender que a proteção e a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos não pode ser uma ação inerente e exclusiva dos poderes públicos. Cada um tem que fazer a sua parte para que a gente possa conviver de forma sustentável com a natureza. É, nessa crise que agora apareceu de repente como um cenário de crise para a economia brasileira, ou seja, estou falando da carne fraca da Polícia Federal, o governo agora começa a recrudescer a importância da fiscalização. No quesito água, a gente sabe que não é um investimento só do Estado, mas é do governo federal, mas a gente não percebe que no decorrer dos anos e dos dias não há um dia tão importante como esse de hoje, que é o dia das águas. O senhor veio aqui, o deputado fala na Assembleia, o vereador vai na Câmara, o senador vai lá no Congresso Nacional, o deputado federal, mas a gente percebe que o que está se fazendo de estratégia? Qual é a pressão que o governo de Estado Alagoas e sua bancada federal está fazendo lá para que a gente não tenha isso no decorrer dos próximos anos? Qual é a aposta? Quais são as alternativas das energias, das matrizes energéticas e a política de uso da água? Olha, Miguel, o desafio é gigantesco. Ao mesmo tempo que a gente precisa atuar de forma emergencial, em janeiro lançamos o maior programa de caminhão-pipa e de perfurações de poços da história de Alagoas, mas é uma ação emergencial. A gente precisa, e mudou essa concepção, lá em janeiro de 2015, quando assumimos, passamos a investir em planejamento e em infraestrutura hídrica. A gente precisa preparar Alagoas para os próximos 20 anos. E com isso a gente vai reduzir a dependência da população do caminhão-pipa. Você falava sobre fiscalização. Alagoas nunca houve, no Estado nunca houve esse tipo de fiscalização a partir dos usos dos recursos hídricos. Eu posso citar como exemplo uma campanha que nós estamos fazendo agora de fiscalização com os lava-jatos. Cidadãos com lava-jatos obtendo grandes receitas a partir de um uso de poços artesianos, sem nenhum tipo de regularização e muito menos fiscalização por parte do Estado. Acabou essa época aqui em Alagoas, nós já cadastramos e estamos fiscalizando e organizando. O nosso objetivo não é multar. Eu não sou um órgão arrecadador, eu sou um órgão ambiental e de proteção dos recursos hídricos. O que a gente quer é ter uma regularização e uma proteção dos lençóis freáticos. Não adianta a gente ter vários lava-jatos espalhados, principalmente na parte baixa da cidade, com o uso indistinto das águas. Se tira daqui, vai faltar em algum lugar. E a gente precisa ter esse controle e essa regularização. No que diz respeito à infraestrutura, a gente tem investido bastante, não só no canal do sertão, mas também aqui na capital a gente tem diversos estudos, juntamente com a CEINFRA, para ampliar o abastecimento a partir do Catolé, ampliar o abastecimento a partir do Pratagir, que é um projeto antigo que já existe aqui no estado de Alagoas e que nunca foi desenvolvido, nunca foi para frente. E é com isso que a gente vai conseguir armazenar a água, porque não mais se concebe, Miguel. A gente está em 2017 e ainda dependendo de água de chuva. Há um mês nós tivemos a notícia de que o Riacho Doce estava adentrando ao mar com uma coloração bastante diferente. O IMA foi lá e constatou que era poluição. Até o Riacho Doce já está se transformando num salgadinho. Essa política, antenado, secretário, com o meio ambiente, é preciso preservá-los. Sem dúvida. O doutor Alfredo Gaspar assumiu a Procuradoria de Justiça e convocou todos os órgãos ambientais, estaduais e municipais para que fosse criada uma força-tarefa no que diz respeito à revitalização do Riacho Salgadinho. A gente tem um grande problema dentro do coração da nossa capital e que prejudica muito o meio ambiente. Nós estamos falando aí de mais de 350 mil pessoas ocupando erroneamente, indevidamente, toda a margem desse rio que nasce lá em cima e que vem desaguar ali na Praia da Avenida. Nós temos que ter um controle sobre essa situação porque temos lançamentos de efluentes de forma diversa em todo o curso do Riacho. Isso vem prejudicando muito a população e nós estamos, juntamente com o Ministério Público, IMA, CASAL, Secretaria de Meio Ambiente de Maceió e IBAMA, Batalhão Ambiental, discutindo e levando soluções para minorar o problema enquanto a gente não consegue realizar essa desocupação. A gente está falando aí de 350 mil pessoas residindo de forma irregular à beira do rio. Aliás, esse problema hídrico de canais de línguas sujas, ele está no mar a partir do... agora já considerando o Riacho Doce até o Salgadinho. E nas lagoas são mais de 150 canais. Eu fiquei absurdamente pasmo com essa informação. E a gente tem ali na Lagoa Mundau, nas Lagoas Mundau e Manguaba, a retirada do Sururu e agora crescente, né? Que é um alimento muito importante para a nossa cadeia alimentar, principalmente do alagoano, e é o patrimônio imaterial, imagem de alagoas. E não podemos continuar poluindo a fonte onde nasce o Sururu. Falta muito e nós fizemos esse trabalho quando lançamos a política estadual de educação ambiental. Nós temos uma população mal educada ambientalmente. A população é por demais individualista e quer resolver o seu problema em detrimento da coletividade, em detrimento do meio ambiente. E isso aí está muito claro quando a gente passa pela beira da Lagoa e vê os lançamentos de efluentes, de esgotos, vê o lixo sendo jogado. Falta uma educação formal, mas também falta um entendimento de educação ambiental. E aí eu citei como exemplo a beira da Lagoa, mas se nós viermos para a parte mais nobre da capital, nós temos também uma dificuldade muito grande. Se a gente fizer uma pesquisa e ver quem faz a sua separação do lixo, quem faz a sua coleta seletiva, não vai dar nem 5% da nossa capital. A população precisa fazer a sua parte e entender que o poder público sozinho não vai resolver o problema. A gente precisa que a imprensa tenha um papel muito importante nisso e a gente precisa ampliar e elevar a pauta do meio ambiente para uma pauta prioritária. Aliás, não é a responsabilidade de governo, é de cidadão. Secretário, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Eu que agradeço, Miguel, e tua disposição. Depois do intervalo, nosso assunto é marketing digital e como as empresas estão investindo no setor de tecnologia.